Varese! Oi, Varese! Ixi, não tá dovinho. Tá bem ressaca, da fé. Deixa essa bonequinha de presente pra ele aqui. Tchau. Dona, essa bicicleta furou o pilhinho, rapaz. Toma, meu Deus. Esse rapaz é meio dinheiro. Ô, mano! Ei, Varese! Me dê um rapadurinho, um pacote de bolacha. Dá certeza, Varese. Se o menino não tá grande demais, vai tá brincando com boneca, não? Que história brincando com boneca? Não foi que cê arrumou isso na sua cabeça? Cê queria correr do lado da sua cabeça. Eu fui lá de manhã e vi uma boneca na rede. Lá em casa, Leonardo? Ainda mais cantando a música pra ela. Vai pra lá! Você vai me endoidar. Me endoidar não, eu vi! Ah, que é isso lá? Olha uma boneca aqui. Ela é bonitinha, meu Deus. Ela é bonitinha. Ele tá rei pra cá. Ô, seu Nardo! Oi, papi! Conversei a ser dedicado pra boneca. Brincando com a boneca. Ah, papai. Recordei agora, rapaz, ó. Rapaz, eu não sei não. Tem rede pra Leonardo, não. Tem rede pra Leonardo, não. Tem rede pra gente ver aí, papai. Simária foi pro pouco, hein? Papai não pegou com essa boneca? Tchau.